Estou agora a passar aqui a Quinta do Passo. Aconselho de tomar. É um bluxo. Apesar do que fosse um vento. Estava a pensar que era um gato. Pois é, estou aqui a passar a Quinta do Passo. Caminhada Semanal 2. Era para ser no fim de semana, mas o gato não tem paciência e tempo. E o tempo para tudo. Então, está a ser feita hoje. Sexta-feira, 11 de Março de 2016. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Hoje vou ali explorar um caminho um bocadinho para cima, a seguir a Asanha Nova, se não me engano, é logo ali a seguir, vai estar ali ao pé da Igreja Nova. Agora vou lá investigar esse caminho, se calhar filmo, se calhar, ainda não sou. Vamos lá então. Vamos lá então. Mais uma padromicazinha. Esta melhor. Vamos lá. Vamos lá agora. Agora vamos aqui virar a direita. Não vê ninguém. Bora. Sim. Perfeito. Estamos aqui a seguir o percurso. Numa caminhada também foi registada. Aqui neste caso, neste percurso foi com uma câmera fotográfica. Lá atrás também, mas em modo vídeo. Que é a caminhada escaldante. Vai seguir este percurso até ali à frente, depois vai retomá-lo mais adiante. E depois eu mostro-vos onde é que isto para e onde é que isto é retomado, com acompanhamento do percurso. O bicho. Já espera que não há um quilimbolho isto tudo, que é bom. Isto era um muro? Isto era uma caça? What the heck? Mas que raio? Isto era um muro só pode. Tudo aqui limpinho, tudo aqui com o danseiro, acho que já estava assim não. Já não é de agora, já está tudo seco, já não é de agora. Gente, tudo aqui limpinho, o tronco de uma palmeira. Está tudo aqui limpinho. Sim senhor, parabéns, quem fez isto? É para dentro de chocar o lixo. Bom, ao mesmo tempo. Dá para ver tudo aqui limpinho. Está aqui um muro de pedra. Vou para aqui abaixo. Já seria o viaduto ali ao longe da Ribeira da Pereira. Uma obra algo impressionante. Extremamente bem executada. O que foi feito? Já foi feito há cerca de 10 anos. Já não falta muito. Que essa obra vai fazer 10 anos em breve. Em Abril. Não sei em que dia, mas algo assim em Abril. Eu fui lá ir ao coração. Passei lá. Lembro-me de irmã. Lembro-me perfeitamente. Chovia apótico. A gente entrou na Via Rápida. E é com raio. Chovia mesmo ali. Pau. Impressionante. Uma ribeirita. O que é que é isto? Vou ver se há água aqui a correr. Acho que esta aqui é a Ribeira da Pereira. Aliás. Acho que não é mesmo. Tem que ser Ribeira da Pereira. Aqui está a escatuzinha. Aqui está a escatuzinha. Tchau. 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 Obrigado. Espera aí, olha. Tudo aqui, bem aqui a luxo. Obrigado. Obrigado. Este é o pilar mais alto. Como quer a seja. Uma obra de pilar único. Incrível. Incrível. Já por aqui passei milhares e milhares e milhares de peces. Milhares. Cas relleve-lhe depends. Pra te espe espe so relleve-lhe-lhe-lhe que são! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A lua da hasanha nova. Viram? Vamos lá. Vamos lá. Não sabia. Por acaso não sabia. Sinceramente. Outra ribeirita. Vamos lá. 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 Então. Retomar. A caminhada. Vai descansar aqui um bocadito. E é aqui que o percurso vai ser. que vai terminar em coincidência de percurso. A caminhada da escala não é por li. Ou ian neste caso. Estou vindo ali, e vou por aqui, por um caminho que descobri quando ia ali na Via Rápida com a minha mãe uma vez. Descobri aqui um caminho que vai até ali acima. Vai até perto da Igreja Nova. Vamos lá então. Não sei se o gravo, se não. Não sei se vai gravá-lo. Isto é sempre à beira da Ribeira, e está difícil. Sabe o que é a altura aqui um bocadinho da camisa? Aqui está mais fresco. Um... 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 Uh... Um... Um... Ali há outra, espécie minúscula. Bom, vou parar por aqui, até ao próximo, isto está um bocado pau feio para estar aqui a gravar. Acabado de sair da rua Casal da estrada e estou aqui na estrada Francisco de Sá Carneiro, muito próximo da Igreja Nova, mas ainda não é coincidência porque ouço. Caminhada a escala, não sei lá mais à frente. Agora é sempre para descer, ou quase. Estou um bocado cansado. Tenho a impressão para começar a roncar. O meu almoço foi só um Nougat e a vontade de uma manca, com uma copa de água ou dois. Tenho a pouca fome, levanto muito tarde. Tchau. 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 Mas estamos quase a chegar a coincidência de percurso, onde ele é retomado. Foi de onde veio essa caminhada. A estrada do Meneixo. E é por aqui que vamos. Isto é a freguesia de Igreja Nova do Sobral, Conselho de Ferreira do César. É aqui que nós estamos. Presto-se a chegar ao local de descanso. Que é lá em baixo. Cansado. Eu não tenho idade para isto. Entre aspas. Se é que me fiz entender. Ou seja, que não tenho condições físicas para já. Vou andar aqui nisto. Quase sem parar. Quase. 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 Não sei. Quase. 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 Não posso perguntar. Que é bom do YouTube traduzir. Vou Restará com uma certa forma. Vou ter que ir lá comer qualquer coisa. isso aí nem é mei é que nem é mei nem é mei o mei espero aguentar até lá tem grandes sacrifícios E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Estamos quase a chegar. Tchau. Ao primeiro local do descanso. Espero eu. De que? Isto deve estar diferente. As placas não estavam ali antigamente. Hum? Ah. É que precisamos aqui. Hum. Mas falta uma. Uma placa. O que é que estava antigamente do outro lado? Tchau. 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 Cá estamos. Tchau. 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 O nome da estrada com tudo ao detalhe, comecei a ver que eles atiraram não sei para onde, isto não era assim, estava para ali alguns, andava para ali, estava ali a entrada. Olha, vi um carro. Olha, vi um carro. Outra ribeirita, eu acho que esta também é de perfeito, não sei. E estamos a deixar o conselho de Ferreira do César para entrar no conselho de Tomar. Deixar um conselho e entrar no outro conselho. Mas é estranho, portanto está cá a placa do conselho de Ferreira do César, se tivesse era fixe. Freguesia de casais, a miserável freguesia de casais. Ai ai, isto é uma trolice. Isto é uma comédia pessoal. Autêntica. E aí, eu vi outro. Ah. E aí, eu vi outro. 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 E acho que é tudo. Espero que tenham gostado. E até ao próximo. Em 5, 4, 3, 2, 1. Em 5, 4, 3, 2, 1.